Tem gente que acorda e logo dá de cara com um animal de estimação, né? Pode ser um cachorro, um gato, um papagaio, um passarinho, né? Tem muita gente que tem outras coisas de estimação, outros bichos de estimação. Tem gente que tem camaleão, tem gente que tem perereca de estimação. É, ué? Pois é, mas já pensou como deve ser acordar e encontrar um filhote de raposa aí dentro de casa? Foi o que aconteceu em Uberlândia hoje de manhã. Vamos balançar essa história comigo e ver o que aconteceu, como é que a raposa conseguiu chegar no terceiro andar de um apartamento. Ué, raposa esperta, balança! Assustada, a raposa parecia mansa. Foi encontrada por moradores logo pela manhã no corredor do prédio. Em volta de sete horas da manhã, meu filho chegou na minha residência e falou, mãe, mãe, tem uma raposa aqui na porta do apartamento. Eu até achei que era brincadeira, né? E fui ver, a raposinha estava deitada nesse cantinho aqui e é o terceiro andar com escadas. É uma surpresa como que ela subiu essas escadarias. E o corpo de bombeiros teve dificuldades para capturar o animal. Foi neste prédio no bairro Brasil que a raposa foi encontrada. Ainda não se sabe como o animal foi parar no terceiro andar. O corpo de bombeiros agora encaminha o animal para o Ibama. Sempre nós somos solicitados para a captura de animais silvestres na região urbana. Aqui é um caso, assim, no mínimo curioso, porque estava no terceiro pavimento, né, da edificação e numa área bem central. Mas vem acontecido com frequência essa captura de animais aí. Em relação ao procedimento que é tomado por vocês? Sim. Quando nós somos acionados lá, nós viemos para capturar o animal. No caso do morador, né, do quem solicitar, é ideal não tentar capturar o animal, porque geralmente esses animais silvestres podem vir agredir essa pessoa. E tentar isolar o animal ou deixá-lo o mais calmo possível até a chegada aí do corpo de bombeiros para a captura. Ó, que belezinha, bonitinha, né? Obrigado a repórter Lúcia Dinardi. Então tá respondido. Como é que ela subiu no terceiro andar? Pela escada. Pelo elevador não era, né? Então, pela escada, né? Tá respondido aí, ela conseguiu subir pela escada. Tá bem, vão jogar ela lá onde tem que... Né, vão levar, jogar não, né? Não pode falar, né? Vão levar ela lá para o local onde ela vai ver se está tudo certinho com ela, para depois soltar a natureza. Tá bom? Isso é gato, rapaz. E aí, vai levar ela lá para o local onde ela vai ver se está tudo certinho com ela, né? E aí, vai levar ela lá para o local onde ela vai ver se está tudo certinho com ela.